E aí, gente, ainda falando da chuva no litoral, olha só essa imagem que chegou pra gente. Volto a falar de Angra, então. É o Parque Mambucaba. Sim, vocês estão vendo uma égua em cima de uma laje, em cima de uma casa. O que aconteceu? O Parque Mambucaba também sofreu muito com a chuva do fim de semana. A água subiu demais. Os moradores nos disseram que essa égua quase se afogou. Ela nadou pra não ser carregada pela correnteza e na primeira oportunidade ela conseguiu subir nessa laje pra fugir da correnteza. E aí, então, vocês imaginem o nível da água, até onde a água chegou aqui pra que essa égua que estava na correnteza conseguisse ficar em cima da laje. E aí os próprios moradores, né? Ela estava machucada, debilitada. Os próprios moradores se uniram pra poder fazer o resgate. A gente vai acompanhando esse vídeo agora, olha só. Isso aqui é uma égua que ficou em cima da laje com a enchente, ó. Galera aí tá conseguindo resgatar, ó. Tá descendo a égua devagarzinho aqui pela corda. Estão descendo a bichinha. Foi a única maneira. Isso. Tá vindo. Tá descendo. Tá descendo. Estão resgatando. Ai, que legal. Bora, gente. Opa! Olha a bichinha em pé aqui, ó. Resgatada. Aí, ó. Graças a Deus. A bichinha aí, ó. Muito bom. Caramba, legal, cara. Legal. Parabéns a todo mundo. A veterinária tá aqui, a galera toda daqui, ó. Te ajudou. Gente, eles usaram tiras de eucalipto pra improvisar essa rede. Tiveram cuidado de usar também um colchão, que aliviou o impacto ali quando ela chegou ao chão, né? Uma veterinária da comunidade se prestou voluntariamente pra poder fazer os primeiros atendimentos. E a informação que a gente tem é que a égua depois disso passou bem e nesse momento também tá bem, né? Então, olha só, uma imagem curiosa e felizmente o animal saiu recuperado e bem desse incidente aí no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.